Quando se fala em inteligência comercial, eu acho que a palavra inteligência é muito importante mesmo, porque você tem que saber ser bastante inteligente, proativo, para detectar o mercado onde você quer posicionar seu produto. Posicionar é muito importante, porque se você vender por vender, é trocado facilmente. Outro aspecto muito importante é saber fazer uma boa estratégia de posicionamento e buscar o mercado. E tem que ser uma estratégia muito bem estruturada, não pode ser uma estratégia conjuntural, ou seja, imediatismo ou oportunismo. E fora isto, é só saber mesmo, ser muito proativo, detectar o seu parceiro em cada país, porque esse parceiro de origem conhece a cultura e o costume de cada país. Para o comércio internacional existem muitas barreiras, barreira tributária, barreira de protecionismo, barreira técnica e barreira cultural. É a única barreira que você não consegue negociar. Então você tem que respeitar, tentar entender e conviver em harmonia. Assim, com certeza, conseguimos conquistar o mercado alvo e fazer com que seu produto seja muito bem posicionado naquele país e ser um produto de percepção de valor e ter uma boa sustentabilidade. Muito obrigada. Obrigada.